É isso aí. Hoje eu fiz uma ligação ali para o Osmar Terra e eu acabei ouvindo um diálogo ali de mais ou menos 10, 15 minutos entre ele e o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, em que eles falam sobre todo esse cenário do país com o combate ao coronavírus e entram ali a certa altura desse debate numa conversa sobre uma eventual saída do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Eu vou citar ali os principais trechos dessa conversa entre eles. O Onyx disse ao Terra, eu acho que esse contraponto que tu está fazendo é importante. O Osmar Terra responde, é complicado mexer no governo, porque ele, no caso Mandetta, está. O Onyx responde, ele não tem compromisso com nada que o Bolsonaro está fazendo. E o Osmar Terra responde, e ele se acha, se referindo ao Mandetta. O Onyx Lorenzoni volta, eu acho que Bolsonaro deveria ter arcado, falando com as consequências ali de uma eventual demissão do Mandetta. O Osmar Terra responde, o ideal era o Mandetta se adaptar ao discurso do Bolsonaro. O Onyx Lorenzoni volta, uma coisa é que o discurso da quarentena permite tudo. Se eu estivesse na cadeira, o que aconteceu na reunião, eu não teria segurado. Eu teria cortado a cabeça dele, diz o Lorenzoni sobre o Mandetta. O Osmar Terra disse, você viu a fala dele depois? Se referindo àquela fala do ministro Luiz Henrique Mandetta lá no Ministério da Saúde, após a reunião ali ministerial de segunda-feira, que acabou decidindo. O Onyx Lorenzoni responde, ali para mim foi a pá de cal. Eu já não falo com ele há dois meses. Aí, acho que é xadrez. Se ele sai, vai acabar indo para a secretaria do Dória. Uma referência ali ao governador de São Paulo, João Dória, que tem interesse em abrigar o Mandetta nos seus quadros, caso ele deixe Brasília. O Osmar Terra responde, então, Eu ajudo o Onyx e não precisa ser eu ministro. Tem mais gente que pode ser. Esse é o diálogo ali, a parte principal ali do diálogo de conteúdo mais político, Dani Gotino. Mas a referência ali, o começo de toda essa conversa, eles tratam muito dessa, da política ideal para o combate ao coronavírus no Brasil. Citam a presença do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, porque o Ibanez, o que é que aconteceu? Hoje, mais cedo, também a gente deu isso no site da CNN. O Ibanez esteve no Palácio do Planalto ontem, conversando ali com alguns ministros, esteve com o general Heleno, esteve com o general Braga Neto, e esteve também com o Osmar Terra. Por quê? Porque o Ibanez está querendo flexibilizar a política da quarentena aqui em Brasília. E como ele foi o primeiro a aderir a uma restrição da circulação de pessoas, foi o primeiro, inclusive, a suspender as aulas das escolas públicas, e privadas. Então, o Palácio do Planalto, o Osmar Terra e alguns ministros olham a possibilidade de Brasília flexibilizar como simbólica. E é isso que o Osmar Terra aqui fala também. Perdão. Eu queria aqui colocar a sua reportagem na tela, para que você possa ler a reportagem, para que as pessoas possam ter acesso à parte escrita e também à parte que você menciona. A reportagem já está lá no cnnbrasil.com.br. A reportagem do Caio Junqueira começa falando, olha, está na capa ali do lado esquerdo a foto do Onyx Lorenzoni, Onyx e Osmar Terra discutem saída de Mandetta. Vou pedir para o Robson entrar na notícia agora, para que a gente possa compartilhar o texto escrito pelo Caio Junqueira, essa informação trazida em primeira mão. foi um alto grampo, podemos dizer assim. Queria que você explicasse, você até menciona isso no começo aqui da sua reportagem. O ministro da Cidadania Onyx Lorenzoni e o deputado federal Osmar Terra conversaram na manhã desta quinta-feira sobre a substituição do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e a mudança da política do governo de enfrentamento ao coronavírus no Brasil. Continua daí, por favor, você lendo a sua própria reportagem, Caio, porque aí você menciona o horário e como tudo aconteceu. Vamos lá então, Gotino. A CNN ouviu a conversa após ter telefonado às 8h33 da manhã para a Terra. O ministro atendeu o telefonema, nada falou e não desligou, o que possibilitou que o diálogo de pouco mais de 14 minutos fosse ouvido. No trecho inicial da conversa, Terra defende a mudança da política de governo. Tem que ter uma política que substitua a política de quarentena. Ibanez é emblemático. Se Brasília começa a abrir, mas ele está com um pouco de receio. Qualquer coisa, fale em aumentar. Ele faz uma analogia de como as pessoas estão aqui em Brasília, pelo que eu entendi ali da conversa. O Osmar Terra disse, supermercado virou shopping, ou seja, as pessoas já estão na prática, indo às ruas. Circulando, furando o isolamento social. Isso, isso. Para ele, a política do atual Ministério da Saúde, para o Osmar Terra, não está protegendo o grupo de risco. E que uma ideia é uma política especial para os municípios onde há asilos. Ambos, isso aqui eu achei bem importante, ambos fazem ainda projeções sobre número de mortos no Brasil. O ONIC sugere que deve chegar a 4 mil mortos. Osmar Terra acha que fica entre 3 mil e 4 mil mortos. Abre aspas, vai morrer menos gente de coronavírus do que da gripe sazonal. E o Osmar Terra também citou São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza como locais onde deve estar concentrada a restrição de circulação de pessoas. O Caio, aí começa uma conversa sobre Luiz Henrique Mandetta. Queria que você explicasse para o telespectador quem é quem nessa conversa, nessa fala, por gentileza. Vamos lá. O Osmar Terra, ex-ministro da Cidadania, atual deputado federal, e dos mais cotados aí para uma eventual substituição do ministro Luiz Henrique Mandetta. O ministro ONICS Lorenzoni é ministro da Cidadania, foi ministro da Casa Civil, é um entusiasta desde o início do projeto presidencial do Jair Bolsonaro, desde antes, quando ninguém acreditava no Jair Bolsonaro, o ONICS estava lá acolhendo assinaturas de apoiamentos de parlamentares no Congresso Nacional. Os dois são do Rio Grande do Sul, os dois têm um projeto político conjunto no Rio Grande do Sul, Osmar Terra, tanto o ONICS também tem pretensões de serem governadores. E aí eu posso fazer essa associação de que é importante também para ambos terem um ministério poderoso, como é o Ministério da Saúde. Mas eu vou relatar aqui novamente o diálogo entre ambos, nessa parte que fala sobre o Mandetta. O que o ONICS diz? Eu acho que esse contraponto que tu está fazendo, que é o contraponto do Osmar Terra ao Mandetta, na política de combate ao coronavírus. Osmar Terra diz, é complicado mexer no governo, porque ele está... Reticências, né? O ONICS diz, sobre o Mandetta, ele não tem compromisso com nada que o Bolsonaro está fazendo. E o Osmar Terra responde, ele se acha. O ONICS então diz, eu acho que o Bolsonaro deveria ter arcado. Arcado com o quê? Com as consequências de uma demissão. Osmar Terra diz, o ideal era o Mandetta se adaptar ao discurso do Bolsonaro. Ao que o ONICS Lorenzoni devolve. Uma coisa, como o discurso da quarentena, permite tudo. Se eu estivesse na cadeira, cadeira presidencial, volta o ONICS. O que aconteceu na reunião, eu não teria segurado, eu teria cortado a cabeça dele. Pois não, Dani? Perfeito. Vamos segurar aqui para a gente poder explicar para quem está nos assistindo e dar para quem está nos assistindo o peso desse diálogo. Para que as pessoas consigam fazer todas as conexões que nós, graças ao seu trabalho, estamos conseguindo fazer aqui, olhando em retrospecto. Esse trecho me chama muita atenção. Uma coisa, abre aspas, Caio flagrou essa conversa, tem esse registro. Uma coisa, como o discurso da quarentena, permite tudo. Diz o ministro ONICS Lorenzoni. Se eu estivesse na cadeira, o que aconteceu na reunião, eu não teria segurado, eu teria cortado a cabeça dele. Ele está dizendo, se estivesse na cadeira de Jair Bolsonaro, o que aconteceu na reunião de segunda-feira, quando o presidente e o ministro discutiram, o presidente e o ministro da saúde discutiram, nós relatamos aqui explícita, exaustivamente, todos os bastidores dessa conversa. Mandetta foi, sim, ríspido com Bolsonaro, manteve seu ponto. A informação que a gente trouxe na segunda-feira é de que ele disse que o presidente teria que substituir ele, que ele não sairia, e o presidente falou, eu não vou nem responder a isso. Pois, muito bem, é dessa conversa tensa que o ONICS está falando. Eu não teria segurado, eu teria cortado a cabeça dele. E aí o Terra vem em seguida. Você viu a fala dele depois? Aquela coletiva em que Mandetta manda uma série de recados para Bolsonaro e que repercutiu muito mal, né, Caio? Então, exatamente, ali a gente vê, acho que uma grande leitura possível desse episódio de hoje de manhã, vamos lembrar que isso aconteceu hoje pela manhã, né, a partir ali eu consegui ouvir esse diálogo do Osmar Terra com o ONICS Lorenzoni, falando sobre essa possível saída ainda do Mandetta do Ministério da Saúde. E também é muito importante que já teve uma decisão presidencial, dois dias atrás, de manter o ministro Luiz Henrique Mandetta, né? Então, isso é bem... Caio. Pois não, pois não, Gostinho. Eu queria que você continuasse o descritivo da conversa, porque, para mim, agora é um dos momentos mais importantes quando você fala de ONICS, dizendo, ali para mim foi a pá de cal, eu já não falo com ele há dois meses. Quem não fala com quem há dois meses? O ONICS e o Mandetta. O ministro da Cidadania não fala com o ministro da Saúde há dois meses no meio de uma pandemia? Exatamente. Exatamente é o que o ONICS falou para o Osmar Terra nesse diálogo que a gente conseguiu, né? Aí ele fala, ele continua nessa mesma frase, o ONICS. Aí, acho que é xadrez. Se ele sai, vai acabar indo para a secretaria do Dória. Aqui, eu acho importante a gente pontuar, é que tem uma questão política muito forte, porque, como o Mandetta está com uma aprovação popular considerável, se ele sai, ele leva essa aprovação popular para um adversário em potencial do presidente Jair Bolsonaro, que é o governador de São Paulo, João Dória. Então, esse é o contexto, né? Tem um xadrez. Você deixa o cara sair para ser absorvido pelo seu adversário, né? Em 2022, na eleição presidencial. Então, isso é muito importante. E aí, o Osmar Terra responde, eu ajudo o ONICS e não precisa ser eu o ministro. Tem mais gente que pode ser. É assim que termina.